Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam todos bem, né? Que vocês estejam cada dia melhor, melhores e melhores. Bom, hoje nós vamos plantar o que meninas? E isso mesmo, vocês estão pensando, o hibisco, aquele hibisco original que emagrece, que a celebridade toda está usando, que virou o chá queridinho ainda das famosas. Vou contar uma história aqui para vocês, eu tomei um chá desse, eu comprei o chá nessas casas de chá e penso num negócio tenso. Imagina que você pegou aqueles limões mais azedos do mundo, espremeu num copo, foi lá no fogo, esquentou e tomou. Gente, é muito ruim. Mas emagrece, viu gente? Emagrece mesmo. Esse é o famoso hibisco original aí, eu achei dele. Nem acreditei que eu tinha achado dele quando eu achei, porque quando saiu aquele boom desse chá, eu procurei na internet, eu procurei em vários lugares, né? Para comprar e não achei, porque eu queria a planta e não ficar comprando o chá, né? Muito caro e tudo isso. E passeando lá no bairro da minha tia esses dias, eu acabei achando esse bonitão. Nem acreditei quando eu vi. O chá, meninas, como é que você vai usar o chá? O chá é o seguinte, vocês vão tirar essa parte aqui, quando ele já estiver maduro, né? Nesse ponto aqui que ele abre. E é isso aqui, ó, que vocês vão ferver. Essa parte aqui, ó. A água fica vermelhinha, parecendo suco de groselha, tá? Então é isso aqui que é o chá do hibisco, tá? Ó, é essa pelezinha aqui. Que vocês vão pôr na água, vão ferver aí e vão tomar, né? Eu aconselho vocês a fazer o chá, colocar na geladeira e tomar gelado, porque é muito azedo. Muito azedo mesmo. Então, como eu achei, né? Aqui meus sementes da buticaba, que eu trouxe de lá daquele último passeio no bairro da minha tia. Tá? Então, ainda bem que as sementinhas caíram todas aqui nesse saco. E assim a gente não perde nenhuma, né? Segredo pro hibisco, tá, meninas? Que eu andei aí dando uma pesquisada. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não quero perder nenhuma semente. Bom, em primeiro lugar, vocês vão precisar de um copo com água. Vocês vão colocar essa sementinha de um dia pro outro, tá? Pra germinar mais rápido. Porque senão vai ficar muito tempo lá pra... Ela tem que encharcar, né? Então, vocês vão abrir o hibisco, se vocês encontrar. Tá, ó. Vou ver se dá pra vocês verem bem, direitinho. Vou focar bem aí no copo. Tá, ó. Vocês vão abrir com cuidado, porque qualquer coisa semente cai, você perde. Ó. Então, vocês vão colocar no copo com água. Depois que ele estiver sequinho assim, que ele já abre sozinho. O bom é você não esperar abrir, não. Porque se ele chegar a abrir sozinho, aí semente cai, você não vê mais. Tá? Eu acho que é melhor você ter a planta do que você ficar comprando o chá. Porque o chá não é barato, viu, gente? É por gramas que vende. Aqui em Goiânia é muito caro. Não sei aí. Tem muita gente que tem isso ainda. E eu lembro de ter visto isso aqui quando eu era criança. Eu não comia muito isso no mato, mas depois que virou moda... Eu sei que pro Nordeste tem muito, né? Ó. Então, você abriu, tirou a semente pra plantar. E isso aqui que você vai fazer o chá. Você vai lavar, tá? É mais ou menos duas colheres de sopa pra um copinho desse aqui de água. Tá? E quanto que esse copo tem? Deixa eu ver. 200 ml. Aí você vai juntar vales desse, vai ferver e vai tomar o seu chá. Tá? Pra emagrecer. Normalmente eu tomava cedo e de tarde. Emagrece mesmo, viu, gente? Muito bom mesmo. Olha, então lá já tá as sementinhas na água. E aí vocês vão deixar de um dia pro outro. Tá, ó. Pra ela encharcar bem. Ó. Aqui é a parte que a gente usa pro chá, né? Vou tirar. E você tem que deixar isso aqui secar bastante, tá, gente? Esse negócio aqui é... Você põe numa peneira e deixa no sol. Ou num tule. Ao que estiver quebrando, é a hora de você fazer o chá. Ou não, né? Você já pode fazer, porque... É quebrando. É o jeito que a gente compra lá, né? Na casa de... De eros e essas coisas. E não é barato, não. Eu até tinha dele aqui. Podia ter mostrado pra vocês, mas eu... Eu usei tudo antes do... De achar esse pra fazer o vídeo. Olha, todas as sementinhas afundaram, né? E ela vai ficar aqui de um dia pro outro, tá? De um dia pro outro. Ah, eu tenho que deixar isso de um dia pro outro? Eu... Eu a prefiro, porque assim a germinação é mais rápida. Porque ela encharca, né? E estoura. Porque aí é o... Ah! A raiz que sai logo. Aí vocês vão... Se não precisa deixar, vocês fazem do jeito que vocês acham melhor. Se tiver pressa, né? Quer emagrecer do jeito natural, sem... Tomando essas coisas. De farmácia, esse remédio que faz mal pra gente, né? Sei lá. Ó. Aqui não tem mais sementes. Tem, ainda tem. Que bom. Ai, tô amando ter achado isso aqui. Vocês não sabem quanto. Ó. Tá? Então... Lembrando, tá, meninas? Não pode pôr açúcar no chá. Ele é muito azedo, mas aguentem. Então, o que que é o hibisco? O chá é essas peles de fora que vocês vão tirar, tá? Ó. Essas aqui que vocês vão fazer o chá com isso, tá? Vou lembrar vocês mais uma vez. Tá? Pra vocês não esquecerem. Então, você tira a frutinha pra fazer o chá. Tira a pele dela pra fazer o chá. A semente vocês plantam, tá? Novidade, tá, meninas? Quem não tiver esse hibisco aí, ó. Isso aqui que vocês vão fazer o chá, tá? Então, vamos separando ali. Quem quiser dar essa semente aqui, quando tiver dando semente, eu vou tirar bastante. Porque não tem como mandar mudas pelo correio, porque esses correios cobram muito caro, né? E não ajuda a gente nada esse Brasil, né, gente? Não fazer o quê? Aí, quem quiser a muda e quiser falar assim, não, eu me responsabilizo. Pode mandar. Eu mando. Quem quiser as sementes também, eu mando também, tá? Isso se germina muito rápido, porque eu já dei uma pesquisada aí na internet. Porque quando eu venho aqui gravar pra vocês, eu já esbilhotei a vida da planta toda. Tá? Esse hibisco aqui, pelo que eu vi, eu não sei se é porque eu achei ele na rua, na calçada, de qualquer jeito. Ele tem uns fungos, tipo aqueles... Tipo aquelas... Isso aqui, ó. Tipo isso. Não lembro o nome disso, coxonilha, essas coisas. Então, se você for plantar, vai ter que pôr barragem, tá? Pra não deixar essas coisas pegarem na planta de vocês. Porque vocês vão consumir esse chá, tá? E pode matar a planta também. Então, vocês tiram a pele pra fazer o chá e usam a semente, tá bem, meninas? Não é fácil de achar, tá? Eu nem sei como que eu achei isso. Bem, meninas. Eu falo pra vocês que aí eu começo a gravar. O vizinho liga o som, o carro de som passa. É... Tenso. Bom, meninas, olha só. Então, esse aqui que a gente usou, agora, vai ficar aqui, né? Até amanhã, 24 horas aqui, de um dia pro outro, tá? Só pra elas hidratarem mesmo, tá? E aqui eu já tenho uma que eu deixei pronta aqui pra vocês, tá? Ó, já tá lá no fundo. E aqui eu tenho um copo grande. Esse copo tem... Deixa eu ver aqui. Ó. 500 ml, tá, menina? 500 ml. É aquele copão de sorvete. Vou explicar aqui pra vocês. Porque eu vou fazer assim, eu comprei muitos desses copos aqui, porque eu não tenho vasos pra tudo isso. E eu quero plantar um em cada copo, ou dois, duas sementes. Por quê? É uma planta que cresce muito, tá? E eu vou pôr de duas, três sementes, porque se germinar... Pra causa de germinar uma, não germinar a outra e tal, essas coisas que vocês já sabem. Mas se germinar as três, eu vou separar e colocar cada uma no seu quadrado, pra meter mais pés da planta. Tá? Porque é muito difícil de achar e é muito caro no mercado. Terra. A terra que eu uso de sempre, ó. Terra normal aqui. Um pouco de areia de construção, tá? Pras raízes saírem bem, né? Não ter problema. E esterco de vaca. Porque toda terra tem que tá estercada, né? Então é isso. Questão de dreno, tá, meninas? Eu não vou pôr dreno, porque... Nem vou furar o copo, tá? Porque isso aqui é uma planta que você vai ter que regar, assim, normal. Não com muita água, mas regar. E não com excesso, né? E... Porque quando tiver o torrão formado com as raízes, vocês vão ter que tirar daqui e pôr num lugar maior. Porque essa planta cresce, tá? Ela é bem altinha. Então aqui é só tipo o mesmo berçário. Tá, meninas? Então eu vou pôr 500ml de terra. Porque pras raízes não ter problema na hora de... Do enraizamento. Tá, ó. Ah, uma coisa também. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Se vocês quiserem lavar um pouco de arroz, separar a água e colocar ela de molho, melhor. Porque a água do arroz é um ótimo enraizador, tá? Então além... Ademais de que ela vai chupar essa água do arroz, vai excluir mais rápido, vai enraizar mais rápido também, tá? Então, pega essa dica aí. Aí eu vou furar... Eu não vou pôr... Eu vou pôr três em cada pote desse, de 500ml mais ou menos, tá? Ó. Não vou furar muito. Porque eu quero que as raízes... Elas saiam logo do... Da casca, né? E... E as raízes vão logo pro fundo. Então é só três mesmo, porque senão vira um tumulto aqui e vocês depois não controlam, tá? E acaba perdendo mais plantas. Porque uma vai chupar mais nutrientes, outra vai chupar menos. Ó. Estão fazendo isso. Lembrando que essa planta cresce muito rápido, dá fruto muito rápido. Eu vou poder vender sementes e muda dela, caso vocês queiram, tá? Ó. Só isso, tá, meninas? Ó. Muito... Vocês põem bem bastante se encheia o copo. E põem elas bem em cima, pra elas... Não é problema de espaço lá pra baixo. Coloca terra normal do seu quintal. Um pouco de areia de construção. Pra não compactar. E... Se você não tiver o adubo, o esterco de... O esterco de vaca. Você coloca aí um suco de... Você coloca na água do arroz, pra ajudar a enraizar. E você vai fazer um suco de couve. E vai regar, tá? É ótimo. Então, tá aqui. Nosso hibisco tá plantado. Vai colocar na sombra. Tá? Vai molhar. Não perda nenhuma semente, porque é muito difícil de encontrar. E é muito caro pra comprar. Tá? E... Outra coisa que eu vou contar pra vocês aqui. Na sombra, tá? Olha a quantidade de água que eu tô colocando. Não é muita. Tá? Ó. É pouquinha, porque não temos dreno e nem aberto... Nem... Nem furos no copo, tá? Então, é só isso aqui que vocês vão colocar de água. É o meio copinho desse de 200 ml. Vamos 100 ml de água por aí. Quando começar a... A surgir as sementes... Aí... A quantidade de água aumenta pra 150 ml. Mas... Nunca encharque. E deixe que a terra seque totalmente pra vocês voltarem a secar de novo. Normalmente, vai demorar aí uns 2, 3 dias pra secar totalmente. Por quê? Porque tá muito calor. Pelo menos aqui em Goiânia. Nós estamos num clima desértico. Tá falando no jornal. E se você tem um... Nossa cidade a menos. Não tá esse calorão. Vai demorar mais uns dias. E sombra. Tá? Lembrando pra vocês que essa parte aqui é que faz o chá, tá? E o chá que eu tomei... É mais ou menos um copinho desse de 200 ml de manhã. Em jejum. E uma noite antes de jantar. Claro que você também vai moderar na janta aí. Não vai comer aquele arroz, feijão... Farofa pra dormir, né? Você vai comer uma comidinha mais leve. Então, é isso. Tá plantado o nosso hibisca. Eu vou terminar de plantar esses meus. E a gente volta pra mostrar pra vocês o resultado. Tá bem, meninas? Meninos, fiquem com Deus. Até a próxima. Já sabe, se precisar de sementes, me procura aqui. Quando eu tiver, eu mando pra vocês. Beijo, tchau. Porque de um pé vocês vão fazer milhas, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijão pra vocês. Ah! Não se esquece, tá? De dar aquela likeada pra nós. Se inscrever no canal. E comentar se você gostou do vídeo. Se não, a Meg também tá aqui mandando um beijão pra vocês. Meg, dá um beijo pros meninos. Meg, tá onde eu tô? A Meg tá, gente. Cês não têm ideia. Ah lá, gente. A minha orquígia ganhou um vaso de... De barro. Ela tá toda feliz lá agora, ó. Vaso de barro. Espera ela enraizar tudo lá, hein? Mostra pra vocês, tá? A outra ali que tá no esterco da vaca misturada também não reclamou de nada, não. Tá tudo ok. Tá, um beijo pra vocês. E com Deus, até a próxima. Tchau, obrigada. Deixa o nosso like e se inscreve no canal, né, Meg Lane? Hoje é dia de banho, hein, Meg? É, hoje é dia de tomar um banho. Vou lá comprar um shampoo pra dar a cêsse. Tchau, gente. Beijo. Fui. Tchau, gente.